Buracos e mais buracos. Essa é a realidade da estrada municipal que liga Poços a Palmeral. Semanalmente, seu José Carlos, que é da cidade de Campinas, vem a Palmeral. O aposentado conta que devido às más condições da estrada, ele passa por andradas e botelhos para chegar à cidade. O trajeto é mais longo, porém mais seguro. Tem muito buraco demais. Demora... aqui é 30 quilômetros e demora quase uma hora para chegar aqui. É demais, é muito buraco. Roberto é de Poços de Caldas. Uma vez por semana, ele vem ao rio Pardo para pescar. E para ele, seguir pela estrada não é uma tarefa fácil. Está péssimo, para mim está péssimo, porque dá problema no carro. Isso que eu vi, faz umas três semanas, estou olhando um pneu na estrada. Ao todo, são 28 quilômetros de estrada que liga Poços de Caldas a Palmeral, sendo 25 quilômetros de responsabilidade da Prefeitura de Poços e 3 quilômetros da Prefeitura de Botelhos. De acordo com o secretário de obras, Aldo Futz-Hanzer, diariamente são disponibilizadas 40 toneladas de massa asfáltica para a operação tapa-buracos. A Prefeitura tem feito uma operação tapa-buraco que é paliativa. É para dar condições um pouquinho melhores de se poder trafegar. Para desviar dos buracos, o motoqueiro teve que invadir a pista contrária da mão de direção. Em um único trecho, um festival de buracos. Só nesse pequeno espaço são 29. Os dois motoristas das combis fizeram uma manobra em zigue-zague para conseguirem seguir viagem. Para melhorar as condições, a estrada está em processo de estadualização e passará a ser de responsabilidade do Estado e do Departamento de Estradas e Rodagem. Essa estrada está em um processo de estadualização. Ela deve passar a fazer parte da rede do DR, sob a jurisdição do DR, e está dependendo apenas da assinatura de alguns documentos em Belo Horizonte. A ideia é melhorar o traçado geométrico da estrada. O DR vai utilizar a mesma base, mas a estrada vai ser refeita. Para isso, está previsto um investimento de 18 milhões de reais. Ela vai manter o mesmo traçado geométrico, mas ela vai receber um pavimento novo que vem desde a base até a capa asfáltica, passando pela drenagem do leito e a drenagem lateral. Então, a gente vai ter uma via que liga Poços a Palmeirão e Palmeirão a Botelhos, que é uma rota importante para o Estado para o escoamento de mercadorias. Os usuários da via reivindicam melhorias com urgência. Precisando de providências. Urgente. Não sei como é que o ônibus passa aí. Mas, por favor, por favor, por favor. Obrigado.